Eu sei que muitas pessoas querem montar um PC Gamer barato, na Kabum, por exemplo, mas não sabem quais peças comprar, como economizar, como que vale a pena e como que pode proceder. Então, nesse vídeo eu espero ajudar você de uma maneira que eu não fui ajudado quando fui montar meu PC. Porque, basicamente, quando eu fui montar meu PC, eram apenas lojas no YouTube tentando vender os seus próprios PCs. Aqui é para você mesmo montar. Se você tem um pequeno conhecimento sobre internet, você vai conseguir um curso gratuito, vai ver vídeos e vai conseguir montar o seu PC sozinho. Mas a galera não posta muito vídeo sobre quais peças comprar e nesse vídeo eu espero ajudar você. Então, a estratégia desse orçamento que eu vou criar aqui é mostrar todos os produtos que eu compraria e deixar na descrição para você conferir. E personalizar sempre com mais de uma opção. Então, primeiro eu gostaria de fazer uma introdução aqui. A gente vai usar o processador Ryzen 5 4600G ou o Ryzen 5 5600G, tá? Vai depender do seu orçamento. O 4600G é um pouco mais barato. Mas eu também não quero apenas dizer para você, ah, compra esse ou aquele. Eu quero explicar o que você está comprando, tá? Na verdade assim, vou fazer uma introdução agora. Esse processador tem o G no final. Isso significa que ele é uma APU gráfica. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele tem uma placa de vídeo embutida nele. Digamos assim, ele tem um processamento gráfico próprio. Muitos processadores da Intel tem também um processamento gráfico próprio. Só que nesse caso, a AMD, ela forçou mais. Ela trouxe mais desempenho nesse processamento gráfico. Então, esse processador aqui, sem uma placa de vídeo. Ele já é capaz de rodar jogos como GTA V, CSGO, bem tranquilamente. Então, ele vai rodar quase todos os jogos que temos aí. Ele não vai rodar nada, por exemplo assim, ah, no Ultra, com muito FPS. Mas ele vai rodar um CSGO aí, tranquilo, com 100, 140 FPS. A gente já viu isso acontecer. Ele vai rodar um GTA V ali, baixando um pouco a resolução. Mas, tranquilamente em HD e Full HD. Baixando a qualidade da imagem em vez da resolução. Então, ele consegue rodar todos os jogos. Por quê? Porque a AMD trouxe para esse processador a mesma estratégia que ela usa nos processadores que ela faz, por exemplo, para o console. Porque a AMD, ela faz essas APUs também para o PS5, para o Xbox. Então, ele acaba tendo lá uma facilidade na empresa para criar essas APUs. Porque já trabalha com elas para console. Claro que é outro tipo de produto. Mas, é uma tendência da AMD. E, por isso, a gente vai usar essa estratégia. É interessante também você saber que, no futuro, você pode usar um desses, essa APU aqui. Ah, digamos, eu vou jogar um ano com ela. Daqui um ano, eu quero comprar uma placa de vídeo. Eu posso? Pode. Porque ela tem um processamento muito bom. Então, basta você colocar a placa de vídeo lá na sua placa mãe. E, pronto. Ela vai dar conta da maioria das placas de vídeos aí. É difícil uma que ela não dê conta. Porque é um processador bom ainda. Por mais que tenha um pouco da sua capacidade de processamento diminuída para processar jogos. Ainda é um processador que dá conta das placas de vídeo. Então, você pode usar ele até quando não conseguir mais. Daqui a alguns anos, colocar uma placa de vídeo e tudo fica certo. Então, fiz essa introdução ao que é uma APU gráfica. Espero que você tenha gostado de aprender. Então, no nosso vídeo aqui, a gente vai ter duas opções. Essa aqui, que é o Ryzen 5 4600G. O preço está bom. E também, a outra opção aqui, que é o Ryzen 5 5600G. No meu orçamento aqui do vídeo, hipotético, eu vou usar o mais barato. Então, vai ser sempre o produto mais barato. Mas, a diferença entre os dois, você pode observar no YouTube. Coloca aí, Ryzen 5 4600G versus Ryzen 5 5600G em jogos. E aí, você vai ver a diferença de FPS. Não é uma diferença alta para caramba. A diferença é que o Ryzen 5 5600G, no futuro, quando você colocar uma placa de vídeo nele. Se é que você vai precisar colocar. Ele vai ter um pouco mais de desempenho. E em jogos também, ele vai ter um pouco mais de FPS. Mas, é sempre algo percentualmente baixo, não é? Tipo, ah, cinquenta por cento a mais de desempenho. É algo na casa dos dez, cinco por cento de desempenho a mais. Dependendo dos jogos, tá? Depende muito de cada jogo. E aqui então, a gente vai usar uma placa-mãe. Uma estratégia que eu gosto de usar, quando vou montar um PC Gamer. É não comprar uma placa-mãe ruim. Então, por que que eu prefiro que você monte seu PC Gamer na Kabum. E não compre ele pronto lá na concorrência. Por quê? Porque aqui, você consegue escolher produto por produto. Então, você aqui vai ter uma placa-mãe que tem a tecnologia, né? De você fazer o upgrade da BIOS por pendrive, né? Então, tipo, você consegue upar a BIOS ali. É com a tecnologia própria dela, sem ter problema. E é bem tranquilo isso de fazer. Basta você ver como pesquisar aí no YouTube e tal. Ela tem essa tecnologia a mais. E isso é muito bacana, cara. Porque você acaba... Muitas vezes as pessoas devolvem, né? Compram a placa-mãe e ela não vem compatível. A pessoa não tem como fazer o upgrade, porque não tem um processador. É um processo meio chato quando você não tem uma tecnologia de upgrade de BIOS. E aí, acaba devolvendo. Porque prefere a facilidade. Claro, cara. Todo mundo prefere, né? Que as coisas sejam mais fáceis. Se a gente pudesse escolher, a gente sempre escolheria que as coisas fossem mais fáceis. Então, acaba que é melhor a gente comprar aqui uma placa-mãe com mais tecnologia. Uma qualidade melhor. Essa placa-mãe tem uma qualidade boa, né? Ela é uma gigabyte muito boa. Bastante avaliação. Então, vale muito a pena. E ela vem com essa facilidade aí, né? De rodar as séries 5000, 4000 e 3000, né? Então, ela é compatível com essas três. E se você precisar atualizar a BIOS, será um processo relativamente fácil aqui. Porque ela tem a tecnologia para isso, né? Que é a Easy Tune... não, é a Q Flash. Q Flash, né? Aí você tem arroba BIOS, tem várias tecnologias aqui. Mas a que você vai fazer para atualizar é a Q Flash, né? Só pesquisar como usar. Bem tranquilo. Então, vamos comprar uma placa-mãe que seja bonita, né? E ela vem só com dois slots de memória RAM. Não é problema para a gente, tá? A gente vai colocar dois de oito aqui. Quando a gente trabalha com APU, a gente sempre coloca Dual Channel. Porque você ganha de 30 a 60% de desempenho em jogos com Dual Channel. Porque a placa de vídeo integrada, né? Entre aspas. Ela usa a memória RAM como memória de vídeo. Então, é bom que a gente compre a mais para sobrar. E é bom que ela seja o mais rápido possível. Então, o Dual Channel dá essa acelerada nela e ela acaba extraindo mais FPS. Então, vale muito mais a pena a gente colocar dois pentes. E dois pentes de oito aqui vai dar R$ 148,00 cada pente, né? R$ 150,00 aí. R$ 300,00 o combo completo. Então, a gente vai colocar dois pentes. Eu separei aqui a da Colorful. Boa marca, conhecida e tal. Se você quiser... Ah! Quero outra marca e tal. Tem a da RyzenMod, que tem mais avaliações e tal. Só que as duas são CL16, o que é muito bom. Porque o CL16 tem um desempenho bem mais interessante do que as memórias com CL18, CL22 e 19. Então, é um bom clock, 3200 MHz, totalmente compatível com a nossa placa. E a gente vai ter um CL16, que também é bem interessante. As duas são CL16, você escolhe a que preferir. E aqui a gente tem o SSD. Também separei duas marcas, a data, tá? É... 2400 de leitura, 1800 de memória, de escrita, né? E a gente tem... Ele é um M2, também compatível aí com a nossa... Com a nossa placa-mãe. 512 GB de memória bem interessante, né? Muita avaliação positiva aqui na Kabum. A data é uma marca que dispensa comentários, muito boa. Mas se você quiser, você pode também pegar da HyperX, da Kingston aí. 500 GB, um pouquinho menos de GB, mas um pouco mais de velocidade. 3500 MB e 2100 MB. Eu escolheria o da Kingston, porque tem mais velocidade. Mas vai da sua preferência. No meu orçamento aqui, eu coloquei o mais barato, tá? Mas os dois são bons, eu compraria os dois tranquilamente. A fonte aqui, a gente vai colocar uma Husky, tá? É... De 550 Watts. Ela é 80 Plus White. Pra no futuro, se a gente precisar, né? Botar uma placa de vídeo, a gente já tá tranquilo. É bastante coisa, 550 Watts. E aí você pode estar se perguntando... Pô, mas o nosso computador não vai consumir tanto. Se eu colocar essa fonte aí, ele vai gastar sempre 550 Watts da conta de luz? Não. O processador, o computador, ele sempre vai gastar o que precisa. Então, pode ser que você vai estar consumindo só 300 Watts desses 550 Watts. Então, você só vai pagar 300 Watts, né? Esse é o limite máximo que ela entrega. Mas ela não vai entregar sempre 550 Watts. Então, comprar uma fonte maior, com capacidade maior, não aumenta a conta de luz. A não ser que o seu computador extraia, né? Precise desse consumo. Mas aqui, o nosso computador, ele vai ser bem tranquilo. E lembrando também que são poucas empresas. São duas ou três empresas no mundo que fazem fontes, né? Então, não tem porque a gente ter medo de comprar. A Husky tem bastante avaliação positiva aqui. É uma ótima fonte. Só faz produtos bons, tá? E, basicamente, são alto nível, né? Tem o 80 Plus White. E a indústria que produz fontes, ela não tem mais espaço para produtos de baixa qualidade. Ultimamente, a gente só vê fontes boas. E essa aqui é uma grata surpresa, porque a Husky só faz produtos bons e teve aí muita avaliação positiva. É uma marca bem interessante aí, que tá se valorizando. Cada vez os produtos estão ficando mais valorizados, porque só faz coisa boa. E olha que eu nem tenho parceria com eles, tá? Então, se você quiser também um pouco mais, 650 Watts aqui, paga um pouquinho a mais. Eu acho que dá uns 30 reais a mais. Aí vai da sua preferência. Eu coloquei o mais barato. Eu combinei com vocês nessa regra no começo. E aqui a gente tem o gabinete, cara. O gabinete eu peguei esse aqui. Ele é bom, tá? É o Rise Mod. Ele é interessante. Você consegue colocar vários coolers nele, né? Vários ventoinhas. Só que você tem que comprar essas ventoinhas. Infelizmente não incluí. Poderia ter incluído, tá? Por 30 reais aí você compra 3 ventoinhas na Cabo mesmo. Eu tenho um vídeo sobre isso, se você quiser ver. Mas é bem simples de ver isso. E ele é um gabinete muito bonito. Muito bonito mesmo, tá? Não tem muito mistério também. Ele vem sem ventoinhas, mas você coloca as ventoinhas acrílico. Vai ficar bonito aí e tal. É o gabinete que mais está valendo a pena ultimamente aqui na Cabo, tá? E a gente tem então um carrinho que ficou com 2.012 reais no Pix. Só que aqui tem 100 reais de frete, né? Então vai depender muito de onde você mora. Ah, você mora no Sul. Você mora no Nordeste. Vai depender de onde você mora. E eu esqueci de colocar um pente a mais de memória. Então esse valor aqui, ele tem 150 reais a mais. Então ele ficou 2.162 reais no Pix. Cara, esse vídeo é para mostrar que por 2.100, 2.000, 2.200 reais, 2.300 reais. Você consegue montar um PC que vai rodar tudo. Que vai tranquilamente te entregar um desempenho muito bom. E que você vai conseguir jogar os jogos e inclusive no futuro fazer o upgrade. Eu espero que você tenha, sinceramente, de coração, eu espero que eu tenha te ajudado. Que você tenha gostado desse vídeo. Vou deixar os links na descrição. Comenta aí o que você gostaria de assistir no canal. Tamo junto, valeu e fui!